Oi! A entrevista a Silva! De Lulo! Do Rancho Nutrição Animal! Aí vem Gabriel! Aí que o senhor trabalha com o Dr. Valo, vai aí! É como o Eduardo de Calça na ponta do Protetor Sensacional! Vem com tudo! E o DJ vem com tudo! O Dr. Valo, vem pra fazer, valeu, garoto! Olha, vou aí! Valeu, meu! A gente do Ribeiro que se apresenta, esse tempo do Parque de Bandeirola, em frente de galinho! A gente do Ribeiro, vem aí! Da ponta do Protetor Sensacional! Passou, voltou, vem com tudo agora Vá no título, vai, segura Olha, Boris Olha, Paulinho Olha, Paulinho Paulinho na ponta, ele protetou, sensacional Passou, voltou, vem com tudo agora, garoto Tá com você, agora dá pra fazer, valeu Se você vai quer vir aí O formador que vem da pista agora O trezão trabalha, vai controlando, vem Na ponta, ele protetou, vem lá Passou, voltou, vem com tudo agora, atenção, Silva Vem com você, pra fazer, valeu Valeu, foi Aí, Rafael, pra Barra do Cunhaú Praia, de Barra do Cunhaú, pousada Caribe Sul Prazer, você vai ficar já Tá chegando aí Prefeito Prefeito Atenção, Paulinho Deixa a presença aí do Vildesce, não sabe, sem a devidação, Vildesce Valeu, velho Válido por aí, Magal Vai treinando, vai treinando, vai treinando, vai treinando, vai treinando, vai treinando Vem tentou o tal, vai VILESCE Olha esse, Gabriel Vai treinando Vai treinando Vai treinando, vai treinando Iago Melo Vem O treinamento é sensacional, passou, voltou, vem com tudo agora, o jogo final E aí água agora vem, vem, vem pra fazer Falei Aí galera Já fez o trabalho Vem aí Aqui fica pra ter feito a pista agora Agora pra lá Pra cá na volta Vem pra lá Agora vem aí Na culpa do protetor sensacional Tá jogando o mundo Agora vai com essa mão Tá conversando Agora, o topo tem que ser capaz de fazer, valeu! Olha oi! Primeira pista, agora Henrique Pichadeira! Primeira pista, certo, agora João Trisor! João Trisor! Bora, 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 bora! Chega pra cá! Bora de guardar! Vai, 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 vai! Vai o zero aí! É, mano! Ele vai bater o topo do Vandes e agora! Na clube do Vandes e agora! Na clube do Vandes e depois se acertar o Henrique! Saca, 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 passe! Agora, garoto! Rupero! Verdade! A luz vai agitando água de coco resfriada! Tá? Vamos! Agora, deixa aí! O que disse a pressão tá bem aí? Já tá dando certo agora, não vai, não vai, não vai, não tá, colando Henrique, vem! Vem, vem, ganeto! Vem, tá, por exemplo, é tão sensacional! Ele já passou a falta de contudo agora! Já passou a falta de contudo agora! Já passou a falta de contudo agora! Já passou a falta de contudo agora, garoto! Vem com tudo, só para o que quiser pra fazer, vale! G1 e depois de nó bem! Vemse, bobinho, A4 eudi e agora! Por tontudo, é muito sensacional, é muito sensacional! Já passou a falta de contudo agora! Só para o que quiser pra fazer, vai, né? Sure, sure.. Chegando para cá, vermente... Alô, Frank, que é a limão da defesa. A ponta aqui do profissional, a sua tentação da potência segura, garoto. Permissão Silva, vem na pista, se apresenta a permissão de agora. É grande, quando a equipe da pista se apresenta, tá tudo certo agora, não entende? E a naja aí, é a naja do mandori, a naja do mandori. E a naja do mandori, a nação da potência segura, garoto. Vem pra ser campeão, Gato Boy. Ele vem da cidade, ele senta aqui o meu capim marido. Alonado Rog, meu filho. O Rog, tá aí, campeão do povo. O coração vai a mil. Vem, Gato Boy, vem, gente, venço agora. Aí vem ele, meu povo. Vem pra ser grande campeão. Vai vencendo agora, vai ser grande campeão. A naja do mandori, a naja do mandori. A naja do mandori, a nação da potência segura, garoto.